Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o jogo Turimu ou para a lua e na parte passado, descobri que o João tomou um remédio e bloqueou as lembranças da infância, esse jogo está ficando cada vez mais interessante deixa na parte 8 né, vai ser mais exato que fedor! dá para cantar com as entradas súbitas? o esquilo, Eva, está fedendo? pera, eu não entendi eu sei, a culpa é só por tê-lo atropelado o que está havendo? as crianças ainda estão dormindo espera um minuto, a última memória a que não conseguimos acessar? tinha o mesmo cheiro? do que vocês estão falando? os receptores olfativos estão diretamente ligados ao sistema límbico do cérebro, Lily você não compreende o que isso quer dizer? adianta sentindo o cheiro? eu, hein? quer dizer que o olfato é provavelmente o sentido mais efetivo para se recuperar uma memória? podemos utilizar como estimulante uma ponte entre as memórias da infância o melhor é que mesmo inconsciente, o Johnny continua sustentivo ao cheiro eu, ah, acho que está me faltando um bocado de contexto nessa história toda maravilha, isso é bom, isso é excelente agora você só precisa pegar um pedaço do esquilo claro, é só? espera, por que eu tenho que pegar? foi você que o atropelou exatamente, eu já fiz a minha parte ai meu Deus ah, seu maldito miserável eu posso emprestar uma par de luvas já conta, né? ah, pô, pode ir até lá elas não são descartáveis mas isso provavelmente vai mudar nossa, foi até que lá? ah, velho crescer esse negócio todo ah, vamos lá então, né? nossa, quem diria que o... o gatinho seria um esquilo que foi morto no começo do jogo? ah ah ah, déjà vu? é, aconteceu isso no começo, velho um pedaço de pau eu estava aí mesmo opa, garrei na flor que absurdo as coisas que eu me meto nesse trabalho não é segura você simplesmente levar um pedaço cheio de germes desse esquilo assim tem um recipiente valvulado no carro vai dar ao menos para controlar o odor beleza tem na automática agora onde você vai? eu eu preciso ir ao banheiro ele fala que o banheiro tá aqui do lado, né? não falou nada tem alguma coisa errada, velho que caos a batida bagunçou tudo vejamos ah aqui está encontrou um recipiente valvulado agora eu só pego um pedaço daquele esquilo nojento coitado coitado esquilo eca rodou do esquilo morto ou obtido ué esse aqui pegou o esquilo gostaria de nunca mais pensar nisso e e e e e pegou o esquilo? estou com ele ótimo começa as preparações eu já volto e onde você vai? eu eu tenho que lamentar o meu bichinho virtual um tamagot hein? isso aí brotou estou no clima errot de todo modo prepare logo as coisas aparece lá no instante o que você temos um sujeito a beijo da morte ali mas que batata ele está aprontando não tem tempo para descobrir agora hum o negro descobriu alguma coisa então quando chegarmos nesse ponto exato eu enviarei o sinal quando isso aconteça quero que libere a válvula por cerca de 3 segundos pode deixar já não era sem tempo de você aparecer você já selou contra os germes? completamente selado e filtrado não que faça diferença para um homem morto esteja ciente que a condição do Johnny está deteriorando rapidamente essa talvez seja a última chance de vocês seja lá o que for fazer boa sorte sorte é a última coisa que precisamos não é o ato tinha que fazer a voz mais grossa beleza ato 3 eles brilham suas luzes para outros faróis e para mim isso é um poema não é? véi isso está ficando emocionante vamos vamos ó me poupou o tempo para procurar uma primeira de livros ou não ó ah tem que vir para cá só de pensar que essa coisinha é que está nos causando tantos problemas dá vontade de chutá-la para o espaço só o que podemos fazer agora é enviar o sinal e esperar certo preparada? é soltou o fedor está acontecendo alguma coisa rápida rápida e vinha de novo o que está havendo? doutora algo está errado o que? assuma aqui Lily a condição dele ficou instável os níveis de admissão precisam ser reconfigurados o que é isso véi? o que está acontecendo com esse lugar? foi desestabilizado saia? que? saia da memória dele agora por que está dizendo isso? se o sistema não se normalizar logo o choque pode causar danos permanentes a quem estiver aqui você só pode estar brincando e por que você não sai então? eu não posso Ney se ambos saímos nas condições todos os nossos trabalhos seriam perdidos e não teremos tempo para refazer antes que o Johnny a sua maldita não vem fazer essa linha agora nós estamos num filme e você não é uma heroína você está sendo idiota por que você está sendo também? então dê logo e fora daqui nem a pau se eu te perder vão me colocar como Alistar aí não entendi já sentiu o cheiro dele? e pior que aqueles é o pior que aqueles quilos droga Ney é isso que eu mereço por ter te passado cola na prova de admissão e está tenso né? acho que normalizou doutora? acho que está tudo bem por enquanto sabe o que mais? seu bolo de cenoura é péssimo vamos espera aí é é é a última festa de Natal você hã? vamos antes que volte a acontecer você sabe que eu estava brincando quando do bem te chamei idiota né? e você sabe que eu não estava né? beleza como que eu vou passar aqui? de alguma forma eu tenho que ir para essa casa mas como? é que cortinho enorme ah velho não tem como passar aqui o que que eu faço? e agora? xiii xiii não tem como ir para lá nem para cá o que eu vou fazer aqui? meu Deus do céu eu estou perdido o que é isso velho vou ter que cortar aqui até achar achar sair desse lugar aqui deixa eu forçar a bola ali deixa eu forçar essa bola aqui espero que funcione ah ah era a bola meu Deus tem um tempão o tempo mais tempo a infância dele uau não acredito que funcionou nós realmente conseguimos mas agora não sei se vou gostar de ver esse lugar por que? está tudo bem tranquilo? ney você então reparou nada estranho lá no quarto do choni? hein? tipo o que? tinha uma coisa estranha lá você não viu? eu... eu acho que não deixa para lá espero que está errada humm... eu não estou gostando disso humm... eu não estou gostando disso oh... deixa para me passar né? nossa parece incrível não é? você precisava levá-los lá um dia desses humm... deixa eu ver... é... posso atravessar o carro show gente do céu não estou curioso não estou curioso a explicação do skill lá foi melhor até agora nessa parte ah... o Johnny nossa... a sobreposição do temporal está fora de controle olha... quantos deles estão aí? parece um zoológico oh... tudo o Johnny? aham... aham... parece que... que? que a boss está se movendo sozinho e ele está só correndo atrás ah... o skill tudo graças ao sacrifício do nosso amiguinho aqui eu espero humm... eu não estou gostando disso, velho e essa musiquinha de suspense aí está muito tenso vamos ver... opa... minha nossa... olha a hora preciso ir à loja, fecha mais cedo hoje ah... passe bem, Marta dê um abraço nos garotos por mim pode deixar, nos vemos depois bem... parece ser o fim da estrada você dizia... esquece, acho que estava errada mesmo afinal, este lugar é tão tranquilo a única coisa nesse mesmo aqui poderia causar uma coisa daquela... daquela seria droga que burra precisamos voltar agora espera, o que foi agora? cala a boca e vem logo gente, o que que... oh meu deus, já saquei eu trepelou o joan... eu trepelou o joan... eu trepelou o joan... eu trepelou o joan... então era isso gente do céu ainda por isso que eu não estava lembrando por isso que tomou aqueles remédios é por causa do acidente que teve na infância eu nem entendo se ele estava inconsciente, como estamos vendo isso? algo que ele nunca viu de todo modo, é impressionante que tenha sobrevivido na verdade, ele não sobreviveu hã? como assim? você não viu no quarto dele, Ney? o joan dormindo numa peliche joan? joan? joan, você está me ouvindo? gente do céu é o irmão gêmeo dele? joan? por que você bateu no joan, mãe? não é com esse menino por que você bateu nele? joan? acorda joan? acorda! santo cristo agora está tudo explicado joe? mesmo ainda tão novos perdoe o irmão gêmeo assim sem falar o que a mãe deve ter passado pelo menos o joan teve os bloqueadores para apagar as memórias não deve se lembrar muito elas foram embaçadas e desconectadas, não apagadas em algum lugar a consciência dessa mesma memória provavelmente permaneceu e a mãe deles? não acho que tenha tomado os bloqueadores parece que ele ficou com alguns parafusos amenos quer dizer, não acho mais do que ela chamava o joan de joe por causa de um apelido e se ela passou a tratar o joan como joe, imagina o que aconteceu com a cabeça do garoto nossa! fez uma confusão na cabeça do menino não gosto desse lugar, vamos embora o joan de joe é adicionado parece que está aqui não era uma única memória desconectada estranho, essa não está nos bloqueando não reclama cara, você deve dar uma chance para esses livros sério mesmo, eles são muito maneiros já devorei 3 de uma vez só como o chamam? animorphs é sobre esse grupo de jovens que se transformam em animais e lutam contra lesmas controladoras de mentes blé, não gosto dessas coisas alienígenas por que não? é tão legal em vez de ir para os artistas da escola, eles viram um ticles e destrói os alienígenas malvados aí eles fazem ha 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 e aí pegam lasers e começa piu 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 pare com isso hehehe fico só olhando Johnny um dia eu seria um escritor famoso eu vou escrever o livro mais legal de todos todas as crianças vão ganhá-los de graça eu vou deixar a gente rico e comprar casas gigantes para você e para a mamãe como você vai ficar rico se vai dar os livros de graça? de graça para as crianças, os pais vão ter que pagar é claro que troço ah é? tenho certeza que os pais vão adorar te dar dinheiro ai ai que foi? ainda está chanteado por causa do outro dia? ah vai, eu gritei que queria o crime primeiro, foi justo e onde está o seu prêmio? eu dei ele para um mendigo? não foi só aquele dia, tá? você sabe que é o preferido da mamãe ei, não é verdade lembra do último natal? é a última páscoa que é aquela vez que fomos pescar e... tá bom, tá bom, quer saber? pode ficar com o meu trem se quiser sério? sério? quer dizer, do jeito que você fala ela vai acabar me dando outro mesmo, não é? nossa... que bom gemetro, velho olha Johnny, que diferença faz quem é o dono do que? tudo que é meu é seu também afinal, nós dois podemos brincar, não é? é então vai você e o meu irmão gemma, cara você é tipo um pedaço de mim ei, vamos confundir os vizinhos vamos vai fazer trollagem agora espera! na chuva! é, na chuva, vem! só um animal que está adicionado ó gente, vou ter que salvar aqui, nossa o jogo já está ficando bem interessante aqui ah, esse aqui já leva para outro lugar ah, agora que para por aqui gente, o vídeo já está com mais de 24 minutos está indo para 25 agora bom, como sempre pessoal, clica aí em gostei, dá um joinha para ajudar esse vídeo aqui e se inscreva no meu canal para ver outros jogos e também em continuação do Dudenmoon que eu creio que já está quase no final eu estou cada vez mais curioso para saber o que vai acontecer tanto que esse é o terceiro que eu gravo em seguida em seguida já gravei o 8, 9 e 10 creio que esse aqui é o 10, né? bom pessoal, não vou enrolar não fico com Deus e abração fui! e aí e aí e aí